e aí pessoal tudo bem hoje vai ser um vídeo bem simples nós vamos criar uma listagem de releases é vamos começar a popular uma das páginas tá é bem tranquilo nós vamos criar um vetor que é um mock dentro do nosso componente nós vamos iterar sobre ele se maior que vai estar no no estado do componente e é isso aí se você ainda não está inscrito no canal aproveita para se inscrever agora e ao final do vídeo se você gostar deixa seu like também mãos à obra pessoal então começando aqui nós vamos deixar eu vou deixar o site do bootstrap aberto também tá que nós vamos utilizar um template para a tela a gente pode voltar aqui no visual studio com vamos abrir o nosso componente ele tá não na verdade o nosso componente está aqui no container componente de release você pode ver que ele só tem um cabeçalho o que nós vamos criar aqui é um construtor para que a gente possa inicializar nossa variável nossa variável de estado então this.state vamos criar aqui um objeto em javascript criar a nossa listagem nosso vetor de releases então a gente pode dar o nome de releases mesmo e dentro do nosso release ele vai ter um vetor de releases então só deixar o nome da variável é opa desculpa é rei aqui é um na verdade é um array criar nosso primeiro objeto com id colocar o número 1 vírgula nem me deixa eu trocar para release name só para ficar mais contextualizado colocar um nome qualquer de release 01 vírgula e colocar release date também colocar uma data qualquer tá esse é um vídeo bem simples tá pessoal é só para mostrar como que a gente tera dentro de uma de um vetor para popular uma listagem bem tranquilo bem rapidinho colocar uma data qualquer primeiro primeiro de 2017 2017 pode ser vamos duplicar isso acho que tá bom só três três propriedades aqui vamos copiar esse objeto ctrl c colocar uma vírgula aqui colocar mais um mais um e eu acho que mais um vamos só trocar a informação aqui o ad esse é 2 o próximo é 3 próximo 4 trocar aqui release 1 e 2 3 desculpa 3 release 4 trocar o ano também aqui 2018 19 e colocar 2020 bom aqui a gente tem um mockzinho né normalmente isso vai vir de uma de uma api provavelmente em rest rest api você já pode se quiser também olhar o vídeo de como cria isso que eu já fiz um outro vídeo de node que eu vou deixar aqui no comentário vamos entrar aqui no bootstrap lembrando versão 4 que a gente está utilizando documentação e aqui a gente tem os a gente entra no content na verdade não é esse content um pouco mais para baixo e a gente vai buscar uma tabela que tem vários exemplos de tabela tá tem essa primeira simplesinha eu já eu já dei uma olhada anteriormente para a gente ver tem uma que eu gosto um pouco mais aqui baixar aqui você pode ver que tem vários tipos você pode escolher qualquer uma delas vai conseguir acompanhar tranquilo nada difícil essa que é mais bacana essa aqui é bem legal porque ela tem esse esse efeito né do mouse em cima das linhas então você copia aqui vamos retirar esse cabeçalho e control v out shift out shift f para arrumar né o option shift shift f dentro do mac aqui só para gente testar né vamos ver aqui vamos iniciar a aplicação só para gente testar quero mostrar uma coisa para vocês para ver se vocês lembram vamos ver clicando em releases olha só não tá pegando o estilo do bootstrap eu acho que vocês já sabem o que é né lembra que não é class é class name porque j sx aqui e não html beleza tabela bacana funcionando aqui o que mais que a gente tem que fazer aqui né a gente tem que popular essa tabela dinâmica então a gente só precisa de um exemplo né a gente não precisa de todas as linhas porque vai ser dinâmico então a gente pode apagar essas linhas aqui e a gente vai repetir é esse tr da 45 a 51 então abre chaves nós vamos utilizar nossa variável de state releases e existe uma função chamada map você pode ter um parâmetro só mas nós vamos utilizar dois que um deles vai ser o release e o index porque eu quero que tenha a numeração de cada um cada item iterado vamos utilizar a função aqui j de e s6 de novo option shift f tá peraí que tá com um errinho aqui é que eu fiz a besteira aqui como tem dois parâmetros na verdade aqui a gente tem que é colocar mais um parênteses aqui que eu coloquei errado pessoal desculpa e nós temos que como são dois parâmetros eu tenho que colocar dentro de parênteses se vocês lembram disso tá então eu coloco um parênteses aqui pode ver que já vai compilar novamente se a gente se nós entrarmos aqui ele ainda não tá mostrando porque nós temos que retornar o html da linha 46 até a linha 51 por isso que não tá ele não tá ele não tá populando então o que a gente pode fazer aqui colocar um return e nós colocamos entre parênteses porque pra como se fosse a mesma linha então só vou dar um enter aqui como se fosse um único return de novo option shift f out shift f pode ver que ele tá repetindo igual agora nós temos que arrumar cada um dos valores aqui lembrando pessoal função map release index esse index ele vai aumentar o valor sempre que tera como se fosse um for que você inicializasse uma variável i por exemplo tá outra maneira de fazer eu poderia tirar as chaves aqui e remover o return também funcionaria mas pra ficar um pouco mais consistente vamos deixar as chaves aqui porque tem várias linhas de retorno só pra ficar um pouco mais legível então primeira coisa que nós temos que fazer aqui colocar de novo pra nós colocarmos alguma informação aqui sempre tem que colocar o par de chaves o release eu posso dar qualquer nome porque é o item corrente eu poderia dar qualquer nome ali ele ia funcionar mas eu vou manter o release da lista de releases apenas pra facilitar vamos colocar o release.id lembra que eu já expliquei que quando nós temos uma repetição o ideal é sempre colocar essa chave porque facilita a atualização a atualização do DOM virtual então eu vou utilizar o id porque ele nunca porque ele sempre vai mudar isso facilita a vida do react vamos lá colocar o release.name desculpa o release.name que eu tinha dado o nome aqui em cima deixa eu consertar isso e nós temos também o release.date que nós vamos colocar da mesma forma e a gente tem uma coluna mas aqui a gente pode remover na verdade não não vamos remover não pessoal o ctrl z aqui vamos colocar um botão de remover quem sabe eu faço num vídeo futuro aqui da série um botão de remover mas vamos colocar primeiro só uma string remover aqui só pra vocês verem como que ficou salvar aqui olha só pegou os valores do nosso do nosso vetor que é o mock que nós criamos aqui localmente vamos arrumar o cabeçalho release name release date e vamos tirar o username bacana eu não vou colocar um título nessa coluna porque vai um botão de remover eu não criei o botão diretamente ali porque eu quero mostrar pra vocês aqui no bootstrap aonde que nós buscamos então eu entro aqui a gente pode subir lá no início da página tem um link de componentes entrando no link de componentes escolhemos os botões e aqui a gente pode escolher um botão qualquer pode ser esse botão de danger aí mas assim só pra mostrar pra vocês tem várias opções eu prefiro um botão um pouco menor na tela que nem esses que estão no topo da página então aqui vamos ver vamos escolher vou ver aqui vou colocar um botão pequeno desse mas de qualquer maneira deixa eu ver você pode ver todas as opções que tem aqui tem de radio button vamos ver vamos lá em cima pegar aquele botão de danger que é pra remover vamos copiar colar aqui no lugar de remover lembrando que tem que trocar o class pra class name salvar aqui olha só tem o botão de remover aqui só vamos diminuir aqui então pra diminuir você tem que pegar uma das classes que tem aqui btn-sm de small nós incluímos aqui e ele vai mudar o botão pra danger pra ficar um pouquinho menor então complementando aqui pessoal um vídeo bem rápido no próximo vídeo da série nós vamos criar o formulário que adiciona itens nessa lista e vejo vocês no próximo vídeo se você não está inscrito no canal te lembro agora pra se inscrever no canal clicar no ícone de notificação pra receber as notificações sempre que eu postar um vídeo e obrigado por assistir pessoal até a próxima e aí e aí Tchau.